mercado da facilitação visual, acho que agora eu vou conseguir conectar no YouTube, estou aqui tendo certeza que estou online, acho que sim, tudo certo, eba, consegui, não acredito, dessa vez não foi perrengue, só um mini perrengue. Bom, gente, estou aí super feliz da gente estar juntos mais um dia, é, sejam todos muito bem-vindos a essa primeira live, eu estou feliz de poder falar com vocês sobre o mercado da facilitação visual e como é possível ganhar de 500 a 1.500 reais a mais por semana com essa profissão que eu sou apaixonada. Então, preparem-se que se você quer trabalhar com a facilitação visual, transformando ideias em desenho simples, a gente vai ter uma série aí de quatro lives, essa é a primeira, amanhã tem mais, mas é isso. Então, eu me chamo Luisa Dibo, eu comecei os meus primeiros trabalhos na facilitação visual em 2015, que foi quando eu entendi que isso poderia ser uma profissão. E aí, em 2016, eu acabei pedindo demissão do lugar que eu estava trabalhando, que era uma agência, e comecei a empreender com a facilitação visual. Então, desde então, eu não parei de trabalhar com a facilitação visual e os trabalhos só aumentam e o faturamento também só cresce. Então, hoje eu tenho uma empresa de facilitação e cada vez mais a gente tem oportunidade de chamar as pessoas para trabalhar com a gente em diversos projetos. Isso porque o mercado da facilitação visual, ele tem se desenvolvido muito e está cheio de oportunidade, gente. Então, deixa eu só confirmar se está tudo certo. Sim, tudo certo. Então, tá. Bom, então, a live de hoje é justamente para falar sobre isso, sobre esse crescimento do mercado, sobre essas oportunidades, contar um pouco para vocês, para que vocês entendam como é trabalhar com a facilitação visual e como é simples e lucrativo de trabalhar com a facilitação visual. Então, quero poder apoiar vocês, né, a inspirar mais pessoas a trabalhar como profissional de facilitação visual. Então, acho que o básico, né, parece bobo, mas vale a pena explicar o que é a facilitação visual, né? Então, basicamente, a facilitação visual, ela é, assim, o registro visual do conteúdo, que pode ser de reunião, pode ser de palestra, de treinamento, de aula, seja no presencial, quanto também no online, né? Então, nada mais é do que realmente transformar as ideias ali em desenhos simples. A facilitação visual é sobre isso, desenhos simples. Eu não faço nada complexo. Eu não acho que você desenha nem tão bem assim, tá? Então, eu tento deixar o meu traço, a minha linguagem, o meu estilo, o mais simples possível, o mais rápido possível, e eu acabo não fazendo um desenho mega artístico, super bem acabado, uma super ilustração, não é a linha que eu sigo, tá, gente? A linha que eu sigo é a dos desenhos simples, focando muito mais no conteúdo do que na forma. A imagem, ela vai ali ajudar no conteúdo, pra que as pessoas entendam melhor aquela informação, mas o foco tá na ideia, na mensagem, e não na perfeição ali do desenho, tá? Então, foi assim que eu fiz a minha trajetória até agora, no mercado da facilitação visual, e é isso que eu ensino, justamente pras pessoas entenderem que não precisa ser uma coisa complexa, não é uma coisa complexa, e que se eu consigo, que eu também não acho que eu desenho tão bem assim, acho que qualquer pessoa consegue também, tá? Então, o mais legal disso tudo, dessa relação com o desenho, é que quanto mais tu desenha, melhor tu fica. Então, o que eu falo sempre é que não tem como piorar. O quanto antes tu começa ali a desenhar e se desenvolver, melhor tu vai ficar, entendeu? Então, é só tu treinar todo dia um pouquinho, e a coisa vai fluir, tu vai conseguir ver a tua evolução naturalmente, se tu tiver ali focado em todo dia praticar um pouco de desenho, desenhar, né? Fazer um traço, enfim, entender como pensar as ideias de forma visual, né? Quais são os tipos de ícones, fazer teu dicionário visual, todas essas práticas, assim, né? De desenho, não precisa ser uma coisa complexa, fazendo um pouquinho todo dia, tu vai se desenvolver, e o mais importante é não deixar essa habilidade, né? Com o desenho te travar, pra começar efetivamente a trabalhar com a facilitação visual. Se vocês olharem os meus primeiros desenhos em facilitação visual, vocês vão ficar chocados. Até hoje eu olho e penso assim, meu Deus, como que alguém me pagou pra fazer isso? E sim, as pessoas pagam, elas precisam de ajuda pra entender melhor esse conteúdo de forma visual, né? Então, isso de não desenhar tão bem foi uma coisa que não me parou, na verdade, ela acabou me impulsionando pra eu tentar aprender e evoluir e tá, assim, super focada de justamente focar, na verdade, mais no conteúdo do que especificamente no desenho. É claro que é sempre bom tu ir se aprimorando, mas a mensagem é o mais importante, né? E o mercado da facilitação visual, ele é muito grande e cheio de possibilidades. Então, eu tenho certeza que vai ter, sim, um cliente que precisa da sua ajuda, mesmo tu achando que não desenha tão bem. Sempre tem um cliente pedindo apoio aí pra transformar as ideias de conteúdo dele, né? Em imagens simples que comuniquem as informações, porque eles são importantes. Isso que é o foco, é assim que eu trabalho, é desse jeito que eu me conecto com o cliente, né? Tentando justamente entender mais ali da mensagem dele do que fazendo uma mega ilustração, um super desenho, até porque isso demora mais tempo. E na facilitação visual, a gente precisa ter mais agilidade. Também tem isso, sabe? Foi assim que eu me desenvolvi, tá? Pelo menos. Então, focando muito mais no conteúdo do que em como finalizar, fazer uma super arte e tudo mais. Focando muito mais no trabalho das informações e fazendo os desenhos muito, muito simples e que passam a mensagem e que as pessoas olham e entendem o que está sendo falado ali. No final das contas, pra mim, é muito sobre isso, assim, sabe? É ter... Quando tu começa a trabalhar com o conteúdo, isso vai te dando uma visão mais estratégica, assim, do serviço, sabe? Porque tu tá mais focado no problema do cliente, ajudando ele a disseminar mensagens que são importantes pra ele, sabe? De um jeito fácil, de um jeito que é rápido, de um jeito que é simples. E isso tem muita conexão com saber ouvir. Então, é o que eu falo sempre também. Ouça o seu cliente, entenda o que ele tem pra te dizer. Porque o cliente, ele vai dando umas pistas na hora que ele pede a demanda pra ti de facilitação visual, sabe? E aí, tu vai poder, quando tu começa a ouvir ele mais, tu começa a poder oferecer um bom serviço pra ele. Então, foque muito nisso, assim, na escuta, na escuta do cliente, na escuta da palestra, na escuta da aula, no conteúdo. E tentando simplificar ao máximo os desenhos, se preparando, né? Pro dia do encontro ali, que tu vai fazer a facilitação e tudo mais. Então, é isso que eu tô falando, assim, o mercado, ele é muito grande. Tem muitas possibilidades. Então, enfim, se tu acha que, de repente, não tá ainda tão pronto, tão pronta pra conseguir ouvir uma palestra, resumir visualmente um conteúdo, não tem problema. Primeiro que eu acho que você consegue, sim. Não sei se você já tentou, tem isso também, tá? Eu sempre também digo que o ideal é tu ser o teu primeiro cliente. Então, se tu, por exemplo, vai fazer um curso ou tem um vídeo que tu gosta de um conteúdo interessante, para pra ouvir ele com atenção. Tu vai conseguir ouvir ele com atenção. Tu vai conseguir entender quais são as mensagens principais daquele conteúdo, sabe? Então, eu super acredito que as pessoas, elas têm essa habilidade. Ela é super fácil de desenvolver. E o mercado da facilitação visual, justamente por ele ser um mercado que eu vejo que só cresce e que tá tendo cada vez mais espaço pra quem tá começando, tá se sentindo mais, assim, seguro nesse processo da escuta, do conteúdo, de não ter tanta agilidade. Você, assim, não precisa ter uma entrega rápida. Não precisa ter um iPad de última geração, uma mesa digitalizadora, muitos softwares e coisas, assim, sabe? Mega elaboradas e caras pra você poder começar. O que é importante é que você tem que começar. Começar pequeno. Começar pequeno, entendendo as tuas limitações, sabe? Vender o que funciona pra ti. Não ficar com vergonha de, ah, eu não sei fazer isso. Tu vai fazer isso daqui a, por enquanto, daqui a pouco tu já vai conseguir fazer, sabe? Mas, assim, não deixa isso te travar. Começa, sabe? Começa pequeno. Entende o que que tu, o que que tu funciona, o que que funciona melhor pra ti, pra tu poder oferecer algo que funcione pra ti. E que tu possa se conectar com o cliente pra entender o que que ele tá pedindo, pra pensar criativamente quais são as possibilidades que tu vai poder ofertar pra ele em termos de serviço e tudo mais, sabe? Então, é isso, assim, é importante deixar essa mensagem clara de que se você não tem tanta agilidade, por enquanto, na hora de ouvir, desenhar e fazer isso de um jeito muito rápido, não tem problema, tá? Porque a facilitação visual pode ser feita de várias formas. Então, uma das mais famosas é essa que todo mundo fica vendo, que é uma mais, assim, performática, mais glamurosa, assim, podendo dizer, que é essa da, tu tá numa palestra ao vivo, desenhando, não sei o que, não, não, não. Mas não precisa ser sempre assim. Por isso também que eu gosto de chamar de facilitação visual e não de facilitação gráfica ou de registro visual, porque acho que a facilitação visual, ela te dá uma coisa mais ampla a respeito desse serviço, sabe? A facilitação gráfica acabou ficando muito estigmatizada com essa coisa da palestra, de tu ouvir, resumir muito rápido, não sei o que. E não, sabe? Da minha experiência, o que eu vejo é que dá pra fazer mais, oferecer mais serviços de facilitação visual, pra além disso, da palestra, de fazer tudo rápido, não sei o que. Ainda mais depois do momento que a gente passou das coisas ficando online, a partir disso, eu vi que o mercado cresceu ainda mais do que já tava crescendo, porque dá pra tu fazer, por exemplo, uma facilitação visual a partir de um vídeo gravado, não ao vivo, sabe? Que daí tu pode ir dando pause, fazendo aos poucos. A gente já fez esse tipo de entrega muitas vezes. É um serviço que vende bastante, assim. Então, hoje mesmo, eu tava respondendo um e-mail pra um cliente internacional, que ele já tinha o evento que ele fez, eram duas, tipo, lives, assim, né? Dois conteúdos ali, meio mesa redonda, com pessoas importantes da empresa, que já tinha sido gravado, e ela me mandou e falou assim, ah, eu quero um painel de facilitação visual pra cada um desses dias, não sei o que, nananá. Então, sabe, o conteúdo já tá gravado. É parar com atenção, ouvir. O conteúdo pode ir pausando, escrevendo, sabe? Organizando as coisas com calma. Não precisa ser aquela loucura. E isso é muito bom pra quem tá começando, porque aí tu consegue ter, justamente, mais tempo pra desenvolver. Tu faz as coisas com mais calma, pra finalizar e tudo mais. Tudo bem que, assim, não precisa ficar, também, levando uma semana pra fazer o negócio. Tem que fazer, também, com uma certa agilidade. Mas não precisa ser aquela loucura de ter que terminar em uma hora, duas horas, em três horas e tudo mais. Então, é legal vocês saberem sobre isso, porque daí vocês podem oferecer pro cliente algo que funciona pra vocês. E vocês vão estar guiando ele nesse processo. Porque não necessariamente ele precisa de um painel de facilitação visual com uma entrega super rápida e já, assim que finaliza o evento e não sei o quê. Dá pra ter outras possibilidades de trabalho, sabe? Então, enfim, se tu conseguir fazer de um vídeo já gravado, de uma live que já passou, fica muito mais fácil pra finalizar esses painéis de facilitação visual, né? E aí, o que tu pode fazer com isso? Então, tu tem ali o vídeo gravado, a live, enfim, um conteúdo em audiovisual que tu pode ir pausando e aí, entendendo quais são as informações principais e como que tu vai representar essas informações principais visualmente. Mas aí, o que tu pode oferecer para o teu cliente? O que ele vai fazer com isso? Ele pode fazer um post daquele estilo carrossel, sabe? Que são até dez imagens que dá pra fazer no Instagram e tudo mais. E aí, nisso, tu pode pensar num post desses de carrossel que tem uma certa narrativa, assim, sabe? Que tem uma introdução, início, meio e fim. Toda vez que eu vou fazer um painel de facilitação visual, eu também tento pensar um pouco sobre isso, né? Quando começa a palestra, o que essa pessoa tá falando? Por que esse conteúdo é interessante? Aí tem ali o meio que a pessoa desenvolve o assunto. E é legal deixar um espaço pra uma conclusão, né? Então, tu vai fazer isso quebrando, né, esse conteúdo em dez imagens e dez formatos ali. Pode ser ou quadrado, ou quatro por seis. Enfim, tem alguns formatinhos ali de Instagram pra tu encaixar esse conteúdo nesses quadradinhos menores e as coisas irem se conectando. Ou, se tu não quiser fazer o post de carrossel, dá pra fazer também uma coisa tipo um painel mesmo, assim, sabe? maior, e aí tu vai depois só cortar ele em dois, três pedaços, né? Dando zoom, de repente, em algumas partes e tal. E aí também vai gerar um post de estilo carrossel, mas aí de um painel mais geral. Então, tem algumas possibilidades aí que tu pode vender pro teu cliente. Isso vende muito. Todo mundo precisa gerar conteúdo pra rede social o tempo inteiro. Então, assim, tu não precisa ter um iPad pra fazer esse estilo de post. Tu pode usar as coisas mais simples do mundo, tipo lapiseira, lápis, né? Caderno, desenha, passa caneta, digitaliza num aplicativo, aí tu pode jogar no Canva e montar tudo ali, sabe? Então, até não precisa, às vezes, nem ter computador pra fazer. Então, olha isso, tu consegue ouvir o conteúdo de um vídeo gravado, daí tu vai ali entendendo quais são as informações principais, tu vai fazer o desenho no teu caderno, passar ali a caneta, né? Fazer as coisas com um pouco mais de calma, mas também não é pra fazer em um mês, né? Vamos, né? Uma certa agilidade. Mas se tu focar, tu consegue fazer em um dia tranquilamente. E aí, tu vai, desenha, tira uma boa foto, escaneia, digitaliza isso, tá? Com um aplicativo. A gente usa muito o CanScanner. Depois eu vou mostrar pra vocês qual é esse aplicativo. E aí, tu pode jogar no Canva. Eu imagino que vocês conheçam o Canva. É canva.com. É um software também, uma plataforma, enfim, pra tu poder trabalhar as imagens, né? Fotos, ícones, desenhos e tudo mais. E ele é quase que um Photoshop, um Illustrator, né? E tem muitas funcionalidades. Tu pode fazer a contratação, né? Do Canva pago, né? Que eu acho que é, assim, 35 reais no mês. E vale muito a pena, porque tu tem mais funcionalidades ainda do que o de graça. Mas se tu não quiser, não tiver 35 reais, não tem problema. Tu pode fazer essas mudanças ali no teu desenho pra deixar eles mais organizadinhos, assim, direto no Canva, de graça. E aí, a partir disso, tu vai gerar um post estilo carrossel pro Instagram e tu já vai poder vender isso pro teu cliente, sabe? Então, isso é muito, tem muito valor, sabe, gente? Assim, eu fico muito chocada como que as pessoas não ganham dinheiro com a facilitação visual ou, sei lá, tem dificuldade com isso, porque tá chovendo pedido, galera. Pelo amor de Deus, sabe? É chegar e oferecer. E ter a coragem também, né? De trabalhar com isso, assim, sabe? Então, enfim, tu pode fazer esse mesmo processo que eu falei agora a partir de um vídeo. Tu pode fazer de um texto, por exemplo. Tu não precisa fazer de um vídeo, né? Pode transformar o conteúdo em algo que... Porque o texto, ele também tem essa questão. Ele é um conteúdo que tá ali escrito, né? Um bloco de informações e tudo mais. E aí, tu pode pegar isso e transformar em algo visual, atrativo. E aí, isso já é muito bom pro cliente, né? Dá pra oferecer esse tipo de painel também a partir de texto ou, enfim, do vídeo não só pro Instagram, mas também pro LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social muito boa. Também sugiro que vocês façam um perfil lá. Porque é uma rede que fala muito de negócios. E aí, como várias pessoas, elas estão, né? Tu vai estar ajudando as pessoas a comunicar a respeito dos negócios delas. Então, é legal tu estar também no LinkedIn e fazer artes e oferecer artes, né? Oferecer painéis de facilitação visual para o LinkedIn pra tu poder, enfim, comunicar alguma coisa que seja importante pro teu cliente. Além do Instagram e do LinkedIn, dá pra tu oferecer a facilitação visual para newsletter ou pra enviar em artezinhas, assim, menorzinhas pelo WhatsApp. Então, assim, tem muita possibilidade que o cliente pode pegar esse conteúdo da facilitação visual e distribuir em alguns canais. E se tudo já chega pra ele dizendo essas possibilidades, ele já vai começar a te enxergar como um expert, assim, no assunto, sabe? Então, tu vai chegar e falar assim, ah, quem sabe pro Instagram, quem sabe pro LinkedIn, no WhatsApp, se você tem newsletter e tal. Então, poder oferecer isso com papel, caneta e celular, assim, não tem nada de muito elaborado, já vai chamar bastante atenção das pessoas, do cliente e tudo mais. Então, assim, faça isso, comece, sabe? Ofereça isso como uma possibilidade pro teu cliente. Então, como eu falei, vai começando aos poucos, não precisa de um iPad pra fazer a facilitação visual. Eu não comecei desenhando no iPad, eu comecei desenhando no papel, com materiais super simples, né? Não tinha mesa digitalizadora, iPad, nada disso, tá? Então, eu fui começando passo a passo e o mais importante é justamente isso, é você entender que a facilitação visual é uma profissão real, séria, que pode te sustentar. E é isso que eu faço, eu tenho uma atitude empreendedora, eu entendo o valor que o trabalho tem e que, a partir disso, se eu compreender, né? Se tu compreende o valor que o teu trabalho tem, isso vai te levar mais longe, né? Então, a minha sugestão é tirar da cabeça essas idealizações de como que tu deveria ser, que tu deveria ser melhor assim, melhor assado, fazer isso melhor, que tu deveria ter os recursos XYZ, que tu deveria ter isso, iPads e computadores e nananã, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, assim, tu tem que focar em oferecer um serviço bom para o teu cliente e começar pequeno, sabe? Não dá pra tu ficar esperando, assim, a primeira coisa que tu tem que fazer é ganhar dinheiro, depois tu vai, aos poucos, melhorando e evoluindo, como sempre, sabe? Só que se tu ficar esperando ficar super bom em tudo para começar a ganhar dinheiro, não vai rolar, sabe? Assim, eu pelo menos não podia fazer isso. Eu tinha que, como eu pedi demissão, eu tinha que ganhar dinheiro, assim, sabe? Eu pedi demissão com uma reserva bem enxuta ali de dois meses no máximo, então eu já tinha que, assim, começar a ganhar dinheiro o quanto antes e foi o que eu fiz, assim, eu botei a cara tapa e tô dizendo, isso foi em 2016, e a gente tá em 2021, então, assim, evoluiu muito o mercado de trabalho, cada vez mais as pessoas estão precisando e estão demandando da facilitação visual e os boletos estão aí, então aproveite essa oportunidade porque tu precisa dar o primeiro passo e aí tu vai vendendo para os clientes menores, né, serviços que são mais simples e vai crescendo e aprimorando, não deixa que isso te impeça, assim, sabe? Tu pode começar com essa coisa dos vídeos, com as lives, outra possibilidade é fazer a facilitação visual de podcasts, hoje em dia o conteúdo de podcast tem crescido muito, então tem uma oportunidade bem boa aí para vocês oferecerem para canais de podcast, por exemplo, tem cursos também, mentorias, artigos para blog, isso tudo é conteúdo que não é visual, que tu pode transformar sim em desenho, então se tu focar e fizer isso muito rápido, muito em breve, tu já vai estar desenhando aí ao vivo em eventos corporativos, grandes, que nem a gente estava essa semana, essa semana a gente foi para São Paulo e fez um evento que foi uma convenção de vendas para mais de 150 pessoas com painéis de mais de 2 metros de largura que a gente criou aí em um dia e meio, isso é possível, tem demanda e você vai conseguir, só que tu vai dando um passo de cada vez, aí tu vai pegando o jeito, vai tendo ali coragem, atitude empreendedora, ouvindo o cliente, fazendo as coisas de uma maneira simples, deixando de idealizar como tu acha que deveria ser e tudo mais e colocando a cara a tapa, fazendo as coisas acontecerem, sabe? sem medo, não deixa o medo te parar, porque aí realmente tu não vai para frente, óbvio, né? Então a primeira pessoa que precisa acreditar em ti é tu mesmo, óbvio, porque se tu não acreditar, se tu não achar que tu vai conseguir, realmente tu não vai conseguir, sabe? Então, eu estou aqui falando como uma pessoa que está trabalhando isso já há 6 anos e eu estou dizendo para vocês que é possível e que é botar a cara a tapa e fazer acontecer porque, enfim, a demanda tem crescido cada vez mais, assim, o que eu vejo é que a gente nem consegue atender todos os pedidos que chegam para nós todos os dias quase que tem gente pedindo proposta, orçamento, coisa para fazer dos mais diversos tipos de facilitação visual. para curso que a gente estava falando agora, para ebook, para livro, para live, para canal de podcast, para mentoria, para vídeos de vendas, para posts de vendas, para posts de projeto, para explicação de ideias, para comemoração de aniversário de casamento, de aniversário de vida da pessoa, tipo, ah, meu marido vai fazer 50 anos, eu quero fazer um painel de facilitação visual para contar os pontos principais da vida dele, já chegou esse tipo de demanda para nós. Tem currículo também desenhado, sabe, tipo, para tu contar como que a pessoa chegou à carreira dela e tudo mais, tem de tudo, gente. Então, assim, eu quero deixar muito clara essa mensagem aqui para vocês em relação ao mercado de que tem diversos formatos e isso está sendo muito bom para quem está começando e quem quer dar os primeiros passos, porque são muitas as possibilidades, então é mais assim, tu, né, vamos lá, começar, né, perder essa vergonha, esse medo e realmente botar a cara tapa porque não tem como dar errado, assim, sabe, é muita possibilidade, são muitas as chances e é só tu, né, se organizar, fazer, aí tu vai errar, tu vai aprender, porque a gente só aprende quando a gente erra. Então, assim, faz parte do processo, não dá para tu ficar paralisado, paralisada, ai meu Deus, eu não vou fazer, não vou conseguir, não sou tão bom, paro com isso e começa, tá? Então, para mostrar para vocês justamente que trabalhar com a facilitação visual não é uma coisa difícil, peraí que tem um cabelo aqui, eu quero fazer aí um conteúdo ao vivo, aqui na prática, para mostrar para vocês como que eu faço e que não precisa desse monte de material e que com pouca coisa dá para começar. Bom, o que eu fiz aqui, deixa eu ver aqui só se está tudo certo em relação à imagem. O que eu fiz aqui? Eu peguei uns post-its, como que eu faço uma facilitação visual? Eu vou anotando, deixa eu botar meu microfone mais para cá para ter certeza que vocês vão me ouvir bem. Eu vou anotando as ideias principais que eu tenho em post-its, tá? Aí o que eu fiz aqui foi anotar as ideias principais dessa live, caso você não esteja prestando atenção, não é mesmo? Então, se você não está prestando atenção, eu ainda vou fazer um resumo visual, uma facilitação visual para te ajudar, para ver se entra na sua cabeça as coisas que eu falei aqui. Então, eu botei aqui algumas ideias, assim, principais, né, que eu falei hoje. Então, eu vou ler porque não dá para vocês enxergarem daí, mas eu escrevi aqui que a facilitação visual igual a transformar ideias em desenho simples, é uma coisa que eu falo direto, né? Conteúdo é maior do que a forma, é possível ganhar de 500 a 1.500 a mais por semana, painéis criados antes, durante e depois, reuniões, palestras, treinamentos e aulas, online e offline, e quanto mais, vou ter, assim, mais desenha, melhor fica, comece agora, um pouco, todos os dias. Então, essas foram as informações, assim, tipo, ah, eu tenho essas informações para trabalhar. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 informações principais e eu vou fazer para um post no Instagram, tá? Então, como é que eu faço? Eu começo sempre desenhando a lápis, né? A lapiseira, enfim, porque aí eu tenho como depois apagar se alguma coisa eu fiz errada, né? E eu me sinto muito mais segura fazendo dessa forma do que fazendo direto a caneta, tá? Esse é o meu método, eu escrevo as ideias em post-it e aí depois eu começo a desenhar aqui com a lapiseira depois que eu passo a caneta, tá? Então, aqui, não vai dar para ver, tá? Mas eu coloquei mais ou menos o tamanho de uma folha A4. Por que eu botei mais ou menos esse tamanho de uma folha A4? Porque eu vou fazer um post para o Instagram. Então, esse formato funcionaria, assim, tem que entender que no Instagram não dá para botar tanta informação, tanto texto, assim, como eu falei antes. Dá para tu fazer um carrossel e tudo mais, mas aqui a ideia é fazer, tipo, em uma página algumas informações principais para mostrar para vocês, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou começar colocando o tema que é a facilitação visual no meio, tá? Então, eu vou desenhar aqui bem rápido como eu geralmente escrevo a facilitação visual, que é uma combinação, é tipo, meio que um logozinho, assim, que eu criei, facilitação visual, é meio que um logozinho, vocês já devem ter visto que eu desenho com um letteringzinho específico e tal, aí eu faço uma lampadinha com um dinheiro dentro para mostrar. Eu estou fazendo super rápido aqui para mostrar para vocês que é fácil de fazer. Então, eu coloquei aqui mais ou menos centralizado a coisa da facilitação visual e aí eu vou puxar uma setinha aqui para cima e escrever o seguinte, o que é a facilitação visual, né? Eu vou colocar aqui, então, com um ícone. Eu geralmente faço para cada texto, é o que eu chamo de um F, um D, tá? Uma frase, um desenho. Então, toda frase tem que ter um desenho junto porque eu acho que essa combinação fica bacana em termos de harmonia visual, tá? Então, eu fiz aqui também uma lampadinha com um check e vou escrever o seguinte, é transformar, transformar ideias em desenhos simples. Deu. Aí eu coloquei como, tipo, um título, tá? Aqui em cima. O que mais? Então, eu já fiz um primeiro post-it. O que mais que eu vou fazer? Aqui, eu vou colocar também um emoji de coisinha de dinheiro. Eu gosto bastante de usar emojis, assim. Eles são bem fáceis de reconhecer, as pessoas curtem e tal. Então, fica a dica, são bons ícones. Vou colocar que é possível ganhar de 500 a 1.500 a mais por semana. Aqui. E aí, vou preencher com as outras informações. Então, eu já fiz duas informações, já fiz essa aqui e já fiz essa aqui. Então, faltam quatro desses post-its, né? Então, isso é bom, porque daí eu já vou vendo aqui, ah, então tá, o que faltou, o que sobrou e tudo mais. Aí, vou dar um destaque maior aqui na parte do conteúdo. conteúdo maior do que forma. Aqui. E vou fazer assim. Tá? E aí, aqui, vou escrever conteúdo mais do que forma. Vou colocar quanto mais desenha, melhor. Fica e fiz um íconezinho, daqui a pouco vocês vão poder ver tudo, tá, gente? Juro que vai ser rápido. Conta aí quanto tempo que eu tô fazendo. Mas, melhor fica, comece agora. um pouco. Um pouco. Ok. E aí, aqui eu vou fazer os tipos de entrega que dá pra ser feito, que são as reuniões. palestras. Uhum. É, palestras. Treinamentos. e as aulas. E um line offline. Tá? Então, isso aqui já foi também. E aí, aqui, os painéis criados antes, durante e depois. e depois. Antes. E depois. Outra coisa que eu sempre falo pra fazer, gente, é assinar o painel, tá? O painel, ele já vai servir pra ti como uma maneira de divulgar o teu próprio trabalho. Então, sempre, sempre assina. Preferencialmente, assina com o teu Instagram. Porque daí, a pessoa, às vezes, olha e fala assim, ah, muito legal esse nome, sei lá. Mas aí, como é que eu vou achar essa pessoa, né? Daí, tu já joga a pessoa pro teu Instagram. Então, coloca o teu arrobinha ali, já tá tudo certo. Tá? Bom, então, não dá pra ver tão bem aí, mas eu fiz aqui um rascunho. É assim que eu faço sempre, tá, gente? Eu não passo direto a caneta. Eu me sinto muito mais segura dessa forma. Eu vou fazer tipo uma moldurinha, porque eu acho que fica bonitinho também quando a gente faz uma moldurinha, né? A gente consegue encaixar melhor o desenho, assim. Então, eu tô usando essa caneta aqui, olha, é uma que eu gosto bastante, essa Pylô Permanent Marker 400 de ponta chanfrada. Gosto bastante dela. Tô desenhando toda meio torta aqui, mas vamos que vamos, tá, gente? Tamo junto. Vou desenhar uma moldurinha pra delimitar o espaço que eu tenho aqui. Então, já fiz aqui, meu microfone tá na frente, uma primeira versão aqui da moldura, uma primeira versão não, a moldura em si, né? Aí eu vou escrever aqui no meio a facilitação visual, que já tá escrito aqui. e fazer do jeito que eu sempre faço quando eu escrevo facilitação visual, que daí eu já vou também criando uma identidadezinha. Aqui. Aí aqui. o olhinho. Aqui. Eu vou colocar o emoji que eu tinha já desenhado, de dinheirinho. É possível ganhar de 500 a 1.500 reais a mais por semana. Aí eu faço uma flechinha. Aqui eu também quero fazer uma flechinha. E vou começar a trabalhar o conteúdo aqui de cima. transformar transformar ideias em desenhos simples. Aqui, vou colocar aqui. Ainda está rolando, hein, gente? Conteúdo mais do que forma. Assim. Aqui. Então, aqui, E aí, E aí E aí Meu Deus, vai cair meu negócio Todos os dias Então eu já tô preenchendo aqui toda a parte de cima Falta só agora essa parte de baixo E sei lá Vamos botar em casa Deu Enfim E aí aqui A parte de baixo Que eu escrevo de Reuniões Palestras Treinamentos E as aulas Ó, eu tinha feito um espaço aqui Que não vai caber Então é bom também já fazer o de lápis Que eu já consigo meio que redistribuir, né? Então já vou colocar aqui O bom de fazer a lápis é isso Tu tem mais Essa mobilidade, assim, com o conteúdo Último Momento Painéis Criados Antes Antes Muito bem Então um pouquinho Tempo Claro que eu fiz super rápido aqui Também pra mostrar pra vocês Que não é um bicho de sete cabeças Que é possível E eu vou mostrar pra vocês Qual é o aplicativo que eu uso Pra fazer esse tipo de Scan, tá? O ideal é apagar, tá? Porque senão ele fica Um pouquinho marcado Mas eu não vou apagar agora Mas é esse aplicativo aqui Peraí Esse aqui, ó Can Scanner Tô longe do microfone, né? Desculpa Mas é esse aqui, olha Can Scanner É o aplicativo que eu uso Pra digitalizar absolutamente Todos os nossos painéis presenciais Ou qualquer coisa que eu faça no caderno E tudo mais Tu abre Tira uma foto Ok Peraí que eu já vou mostrar Pra vocês como fica Eu gosto bastante de desenhar Em preto e branco Então No início, né? Quando eu comecei a fazer Eu basicamente só desenhava Em preto e branco Ó Peraí Tchan Então um pouquinho tempo Eu fiz Um painel todo desenhado Aí tinha seis blocos Um F1D De informação Pra resumir visualmente Algumas mensagens aqui Dessa live Só pra mostrar pra vocês Como não é um bicho de sete cabeças É só começar Dá pra fazer Não precisa de nada elaborado Dá pra tu fazer No papel Digitalizar É... Fazendo com vários tipos De formatos E de serviços Tá? Então Dito isso tudo Vocês já viram Como é fácil Fazer um projeto De facilitação visual E o quanto Que o mercado Da facilitação visual Tá crescendo E existe uma Esquessez grande De novos profissionais Eu vou abrir Uma oportunidade De você Se tornar Esse profissional E começar 2022 Trabalhando Com a facilitação visual Faturando aí De 500 A 1.500 reais A mais Por semana É... Mas mais do que abrir Essa oportunidade Eu quero facilitar Isso pra vocês Então A partir de agora Eu vou abrir As inscrições Pro curso Experte Visual E antes De mais nada Eu quero te contar O que que você Vai encontrar Dentro desse Curso maravilhoso Do Experte Visual Deixa eu compartilhar Aqui a minha tela Pra vocês Mas a gente Faz Um O O curso Deixa eu ver aqui Acho que Aqui O curso Ele é composto Por cinco módulos São quase Mais de 20 Horas De conteúdo Eu tô olhando Pra esquerda Aqui Ou pra direita Não sei qual é A coisa de vocês Porque Eu tenho um segundo monitor Tá Mas enfim O curso Eles são Cinco módulos São os quatro pilares Da facilitação visual Que tem a ver Com a metodologia Que eu inventei E como Na verdade Que eu inventei Empiricamente Porque foi como Que eu me desenvolvi Durante esses seis anos Na profissão Da facilitação visual E Um quinto módulo Que é o módulo bônus Tá Então isso aí Dá mais ou menos Umas vinte horas De conteúdo Tá Então módulo um A gente fala Sobre desenho E diagramação A gente aprende O alfabeto visual Fala sobre o raio Iconizador Que também é uma Metodologia que eu uso Falando sobre Dicionário visual E todo o curso Ele é baseado Em vários desafios Tem quase vinte desafios Aí pra vocês cumprirem Ao longo dessa jornada Pra que vocês possam Colocar em prática Tudo que eu tô falando Se não faz sentido nenhum Né Porque estar só falando Não vai fazer com que Vocês virem Realmente um experto visual Uma experto visual Tá Então a gente fala Sobre estilo A gente fala Sobre colheita Diagramação E é isso Do módulo um Que é de desenho Que é o que a gente chama De D e B Desenho e diagramação O segundo módulo É profissionalismo Então a gente fala Sobre Da onde veio Esses quatro pilares Que é da fluxonomia 4D Que é Enfim Uma metodologia também Que eu aprendi Ao longo desses últimos anos Fala sobre marca Eu tô chamando de É o que eu chamo De sanduíche Da facilitação visual Mas então tem A partir do topo Que aí a gente fala Sobre marca Sobre elementos Dessa marca E como deixar Esse topo atrativo Tá Depois a gente fala No nosso recheio Sobre proposta Sobre briefing E sobre registro Então isso é importante Pra vocês executarem Um projeto De facilitação visual E falamos Sobre a base De como ter uma base Sólida também Tá Então isso Esse é o segundo pilar Que é o pilar De profissionalismo A gente falou De desenho e diagramação O segundo pilar É o de profissionalismo O terceiro pilar É o da empatia Então a gente vai falar Sobre a matriz necessária Pra que vocês entendam Justamente Qual é o tipo De profissional Que vocês querem Se transformar Como expert De facilitação visual Falamos sobre Falamos sobre mapa De rede Lista de contatinhos Parcerias Conexão Então tanto Aí tem uma metodologia Também que eu chamo De chamego Uma ferramenta O mapa de stakeholders E personas Falamos também Sobre comunicação Não violenta E boas práticas De atendimento Então aqui Também é uma parte Importante Pra que vocês se desenvolvam Como profissionais De facilitação visual Que tem muito a ver Com essa questão humana O que eu falo Direto É que Pra Você Realmente Ai eu acho que vocês Não estão vendo Na minha tela Ou estão Não sei Se vocês puderem Me confirmar Por mensagem Se vocês estão vendo Na minha tela Acho que estão Bom E aí voltando Então Essa parte De empatia Por que é importante Vocês entenderem Sobre esses quatro pilares Porque quando eu comecei A trabalhar com a facilitação visual O que eu vi É que a parte do desenho Ela é tipo 20, 30% Do projeto total Da facilitação visual Porque tu tem que pensar Em várias outras coisas E essas outras coisas É o que fazem a diferença Pra tu ganhar dinheiro Então Por isso que eu tô falando Que tem um pilar Que é só de profissionalismo Um pilar que é só de empatia Pra justamente Vocês fazerem um bom atendimento Pra vocês também Não enlouquecerem Com vocês mesmos E o quarto pilar É o financeiro Então a gente fala Aí sobre equação Tá Pra calcular O valor da hora De vocês Quanto tempo leva Planilha de avaliação De projetos Projeções Aí eu faço um comparativo Com o design gráfico Do inferno Ao céu Tendências também E é isso Aí o quinto módulo Que é o que vai acontecer Amanhã Na segunda turma De facilitação visual A gente já vai falar A gente já vai falar Sobre outras possibilidades A gente fala mais Sobre lettering Sobre vídeo Sobre como vender O seu próprio peixe E marketing Sobre possibilidades Dentro da área De facilitação De processos Também Então Sobre jogos Então tudo que Tem aí de oportunidade De outras coisinhas Mas A gente também Trabalha no módulo 5 Tá Então Esse é o curso Do expert visual Tá Enfim É assim que ele funciona As aulas Elas vão estar gravadas Então vocês vão poder Acompanhar Quando e como Vocês quiserem Tá E aí eu vou te ensinar Realmente o passo a passo De como vocês vão se transformar Em um profissional De facilitação visual Tá E aí dentro desse curso Vocês vão poder fazer Uma coisa muito incrível Que é Acompanhar Na prática A execução De um projeto Completo De facilitação visual Então O que que isso quer dizer É Você vai sair Preparado Sabendo exatamente Como funciona Todo um processo De um projeto De facilitação visual Vou te levar Para o campo Comigo O campo de atuação Claro que é isso Né Online Pode ser qualquer pessoa Do Brasil Porque a gente vai dar um jeito Se vai ser online Se vai ser presencial Se vocês estiverem no Rio Ou em São Paulo Se a gente tiver algum trabalho Em algum lugar A gente vai dar um jeito De É Realmente Conseguir Botar os alunos No campo Para vocês poderem Vivenciar Esse processo Da facilitação visual Em um projeto real Com cliente real Tá Então Não é só isso Tá Além das aulas É A gente vai ter Alguns bônus Tá Então a gente tem Nesse curso O bônus Do dicionário visual Que é justamente Desenvolver vários conceitos Eu fiz uma curadoria De conceitos De conceitos Principais Que saem Nos projetos De facilitação visual E eu entrego Para vocês Como que eu desenho Cada uma dessas coisas Assim sabe Então O dicionário visual É sobre isso É tu pensar Em metáforas visuais Como representar Visualmente Alguns conceitos Que são abstratos Do tipo Empreendedorismo Inovação Criatividade Planejamento Estratégia Então eu mostro Para vocês Quais são os ícones Que eu tenho utilizado Fazendo aí Um compilado De mais de 100 ícones Com vários conceitos Que são muito importantes E que vão Que vocês vão poder utilizar E isso é também Legal de falar Gente Eu tenho Zero questão Com Ah Eu vi um ícone Que a Luísa desenhou Num painel E desenhei no meu E aí Será que ela não vai gostar Não tem nada disso Tá Assim Vocês podem copiar Absolutamente Todos os desenhos Que eu faço Eu não acredito Nessa mentalidade De escassez Eu acredito Numa mentalidade De abundância De criatividade De que tá tudo aí Pra gente também Se complementar Se apoiar Nunca vai ser igual A mão humana Ela não é capaz De copiar uma coisa Igual a outra Nem eu consigo copiar Um desenho Que eu mesma tenha feito Então assim Fiquem sempre Muito à vontade Qualquer coisa Que vocês vejam No meu Instagram Pode copiar Tudo Sabe Pode treinar No caderno De vocês Tá tudo certo Então vai ter Esse dicionário visual E além do dicionário visual O segundo bônus É um modelo De proposta O que que quer dizer isso? Quer dizer que toda vez Que o cliente pede Um orçamento Uma proposta Pra mandar pra ele Ao invés de tu Panicar Tu vai ter ali Um modelo de proposta Que é o nosso modelo Não é qualquer modelo De proposta É o nosso modelo De proposta Da céu azul Que a gente faz Para mandar Para os clientes Vocês vão ter ali Uma base Claro que vocês Podem adaptar Do jeito que vocês Quiserem Mas vai ter Um modelo de proposta Aberto Pra que vocês Possam se inspirar E fazer como vocês Acham que é melhor Para vocês Então com isso tudo Você já sai pronto Para começar Os seus primeiros trabalhos Com a facilitação visual Mas aí você vai Estar pensando Puta merda Quanto é que vai custar Isso gente E agora? Então o valor habitual Do curso É 997 Mas Para você não ficar De fora De tudo que eu citei Agora Eu vou deixar Pronto E eu vou te deixar Pronto para o mercado Eu vou te dar Um desconto De 100 reais Estamos aí na Black Friday E tudo mais A gente aproveitou Esse momento Repensou várias coisas E a gente vai dar Esse desconto De 100 reais Então Você vai investir 897 reais E esse valor Juro gente Volta muito rápido Para vocês Em dois Três projetos Vocês já pagaram O curso O investimento Que vocês fizeram No curso E depois disso O lucro é todo De vocês Porque vocês vão sair Realmente prontos Desse curso Eu juro para vocês Eu vou assim ó Falar tudo Que vocês têm que fazer Para conseguir trabalhar Com a facilitação visual E para conseguir pagar As contas de vocês Então Essa é a minha missão E pode contar comigo Que juntos Vamos conseguir Então É a chance De vocês aí De começar também Aproveitar esse final do ano Para começar 2022 Fazendo o que vocês gostam E ganhando bem Para isso Sabe É o que eu faço também Gente Eu ganho dinheiro Com a facilitação visual Eu estou cada vez mais Chamando mais pessoas Para trabalhar com a gente O pessoal da turma 1 Da turma 2 Do Expert Visual Já está trabalhando Com a gente Então assim É uma oportunidade Essa de agora Que não vai acontecer Não vai se repetir Porque no próximo ano A gente vai mudar o valor Já vai ser um outro formato A gente vai repensar Várias coisas Então assim São as últimas inscrições Para esse formato De curso Do Expert Visual E vai ser pouco tempo Que a gente vai deixar Essas inscrições abertas E vão ser só 15 vagas Então se vocês quiserem Realmente Trabalhar com a facilitação visual Dar um up Na carreira de vocês Começar aí O 2022 Focado Para entender Como é que faz Para ganhar dinheiro Com esse negócio Eu sugiro Que compre o curso De verdade Então Eu acho que é isso Gente Essa é a chance De vocês Deixa eu ver Que tem mais coisa Aqui O link Link Vai estar aqui no chat Para vocês garantirem A vaga E tudo mais Então corre lá Para se inscrever Com o desconto Com os bônus E tudo mais E amanhã A gente vai ter Mais uma live A gente vai falar Sobre As vantagens De ser um profissional De facilitação visual Tem muitas vantagens Muito boas Do tipo Hoje no meio da tarde Eu fui na academia Você pode Ter um horário flexível Essa é uma Das grandes vantagens Você ser dona Do seu próprio tempo Então Isso para mim Vale muito a pena Mas spoilers Porque amanhã A gente conversa Mais sobre isso E aí Enfim Além disso tudo Que eu já falei Na última live Para quem ficar Até o final Vai ter mais Uma surpresa Incrível Estou cheia de mistérios Mas enfim Não sei como é Então É isso Não fiquem de fora Vai vir muita coisa boa Por aí Eu espero vocês amanhã Agradeço muito A presença de vocês Acredito Muito Nessa profissão De que a gente consegue Fazer Dinheiro Fazendo Transformando ideias Em desenhos simples Eu faço isso Eu vejo que tem mais pessoas Que estão conseguindo fazer isso O mercado está crescendo A ideia também É a gente criar Uma comunidade De profissionais De facilitação visual Sabe Não se organizar Para todo mundo crescer junto Eu acredito muito nisso Para que a gente consiga Valorizar uma profissão Do outro Valorizar os nossos pares Nossos parceiros E ter aí todo mundo junto Trabalhando Tem muito mercado Não existe essa coisa De escassez Porque o tempo inteiro Vai ter gente Gerando conteúdo O tempo inteiro Vai ter gente Precisando de facilitação visual Então Sejam essas pessoas Sabe Vamos juntos Deixa eu ver Se tem algum comentário Aqui Estamos vendo Que ótimo Gente Tudo bem Luiz Fernando Alice Lu está aí também Luciana O Solto Veio Que bom Solto Letícia Ah gente Umi também Enfim Estou muito feliz De vocês estarem Acompanhando o trabalho E a gente está Super juntos Também O tempo inteiro Produzindo conteúdo Mas se você quiser Focar E ganhar realmente Dinheiro com isso Sugiro que Consiga fazer O curso Nesse momento Porque no ano que vem Vai ser tudo diferente Então É uma oportunidade Realmente única Eu juro pra vocês E é isso Muito obrigada Boa noite Para todos E a gente Fica em contato Com a coisa Manda mensagens Ali pelo Instagram E eu acho que é isso Deixa eu ver Se eu Consigo acabar Aqui com a live E eu acho que é isso